salve salve galera bom dia boa tarde boa noite tudo bom com vocês mais um vídeo do canal rebete motovlog se vocês estão me vendo legal mas eu tô aqui em Itacoatiara e eu vi um negócio aqui interessante que eu resolvi vir aqui filmar olha só essa parada aqui vocês estão vendo aqui era uma rua onde passava uma ponte e eu acho que tem jacara aqui que eu vi pulando alguma coisa ali ó é um peixe mesmo e tem um campo muito verde bem verdinho bonito pra caramba um lugar bem legal passarinho aqui eu te vi cara aqui lhe dá bacana segunda vez que eu venho para Itacoatiara aqui de Itacoatiara e fazer algumas entregas e a primeira vez eu parei em outro lugar né hoje eu resolvi parar aqui aqui e eu parei aqui mais porque eu te observei essa ponte aqui e eu acho que desmoronou acabou não sei como você caiu caiu com certeza né e aí fizeram essa outra ponte aí só que detalhes é peixe para caramba pulando aqui cara é muito bacana bem legal peixe e a diversidade de pássaros que tem aqui é muito bacana tem uns cavalos ali olha isso aqui é uma fazenda porque estão vendo uns boi ali deixa eu vou levar ali rapidinho vamos lá para o outro lado do rio e aí beleza só buzinando aí vamos atravessar vamos lá do outro lado como sempre faço essas viagens eu gosto de filmar né as coisinhas que tem e eu acho muito bacana porque a diversidade de mata a biodiversidade de que tem nosso em nosso Amazonas é muito top caramba aqui já deu medo olha só olha só olha só as vitória regia ali os pássaros mais verde e tome verde bacana bem legal isso é show de bola pra caramba eu achei que ia ver já tarefa não vir não isso é doido é dar medo de ficar olhando para baixo ali bem no vídeo vamos lá para o outro lado mesmo lá para o outro lado achei tem cara ali que é a vitória regia olha o carro passando sem capô cara isso é muito legal não sei se vocês estão escutando o som da mata e aqui é a Itacoatiara ainda acabei de sair da Itacoatiara tá com um quilômetro ali atrás de mim é a Itacoatiara acaba aqui em roupa nossa peça só observando e apreciando essa paisagem bela show de bola ou o peixe pulando então é isso aí é isso aí rapaziada espero que vocês tenham curtido espero que vocês tenham gostado peço que Deus abençoe o canal em vocês obrigado por tudo um pouco suado um pouco suado mas é nosso dia forte abraço e até o próximo vídeo valeu e aí e aí e aí e aí